Eu tive que interromper o vídeo, então a gente está retomando aqui. Então o brasileiro, quando ele pensa em ir para Portugal, ele está livre até de possíveis barreiras idiomáticas mais sérias. A pessoa que não fala inglês, não tem facilidade com outros idiomas, francês, italiano, alemão, que é um idioma terrível. O brasileiro imagina ir para Portugal e não ter problema nenhum. Sendo que, na verdade, por mais que você vá para um país que tem essa relação secular com o Brasil, qualquer que seja a sua decisão na vida, qualquer que seja o passo para frente que você pretenda dar, você precisa de um planejamento, você precisa saber onde você vai morar, precisa saber onde você vai trabalhar, precisa saber o que você vai conseguir, quais são as suas perspectivas no curto, no médio e no longo prazo. Não dá simplesmente para você acreditar nessa coisa que já moveu pessoas na história da humanidade muito e que raros são os casos dos indivíduos que são, de fato, bem-sucedidos com essas práticas. Você precisa se preparar para isso. Então, às vezes, a pessoa ignora que lá fora ela vai enfrentar determinadas dificuldades que aqui, por o pior que seja, e a gente critica veementemente a corrupção, critica a hipocrisia, as mentiras que são vendidas para o brasileiro no dia a dia em todos os campos da vida nacional, mas, com certeza, uma mudança drástica, você atravessar o oceano para ir para um outro país, é uma coisa muito séria. E a gente vê, é uma reportagem, eu estou me baseando numa reportagem que saiu no UOL, então, pessoas que foram, inclusive, nos últimos cinco anos, uma organização ligada ao governo português já financiou a viagem de volta de 1.639 brasileiros. Então, os brasileiros são 20% dos estrangeiros em Portugal e eles são responsáveis por 86% dos pedidos de ajuda para voltar para casa. Ou seja, responde por um quinto, responde por um quinto do total de estrangeiros vivendo naquele país, mas são seis em sete partes de cada sete pedidos de ajuda para sair de Portugal, seis são feitos por gente do Brasil. É por isso que eu falo, quando você pensa em fazer qualquer mudança drástica na sua vida, você precisa projetar muita coisa, você precisa analisar muita coisa, isso desde a compra de um produto, de um valor agregado razoável, como, por exemplo, um automóvel, que é uma questão que eu estou sempre discutindo com o meu pessoal, né, porque comprar um carro é uma decisão séria, é uma decisão que em determinados casos vai impactar de tal maneira o orçamento da pessoa, da família, que um passo em falso pode comprometer muita coisa dentro da vida dessa pessoa. E, da mesma forma, essa ilusão de acreditar que, pura e simplesmente, ir para um outro país, se aventurar com uma mão na frente e outra atrás, eu acredito que pessoas, por exemplo, que já estão em outro momento de vida, já aposentadas e conseguiram uma aposentadoria que, para os padrões brasileiros, é uma aposentadoria bastante razoável, tem aí um pecúlio, uma previdência privada, alguma coisa nesse sentido, e essa pessoa decide ir para Portugal, ela tem a possibilidade, a perspectiva, com uma renda para lhe dar uma retaguarda, essa pessoa, provavelmente, vai conseguir ir para lá e ser extremamente feliz. Por outro lado, quando você faz essas mudanças sem qualquer tipo de planejamento, até dentro do nosso país, a gente observa milhões de exemplos de pessoas que migraram de uma região para outra e foram extremamente mal sucedidas, acabam morando em favelas, acabam não tendo acesso às coisas mais simples da dignidade humana, um saneamento básico, serviços de saúde, educação, segurança pública e também uma moradia decente. Então você imagina, então, o camarada acreditar que ele vai sair do Brasil e ele vai chegar lá em Portugal e vai ter toda a felicidade do mundo, vai ser o cara mais realizado do planeta, por conta simplesmente dele acreditar, e aí também a gente poderia entrar no mérito de questionar os canalhas que ficam divulgando muitas vezes um Eldorado quando na verdade as coisas não funcionam bem assim, mas todo aquele que acredita numa salvação simples, numa solução simples para problemas complicadíssimos, inclusive ignorando, essas pessoas ignoraram alguns fatos muito sérios, né? Primeiro que Portugal, repito, para os padrões europeus já não é nenhuma maravilha, ponto. Isso é um fato que qualquer um de nós pode consultar aí hoje com a internet, e eu digo isso sempre, é possível a todos nós checarmos as informações na fonte com credibilidade, dados sérios e concretos. A internet está aí para nos ajudar nesse sentido, é só procurar no lugar certo, não ir na conversa de picareta. Quer dizer, Portugal, para os padrões europeus, tudo numa boa em Portugal, tudo numa boa na Europa, já não é o melhor país para você viver. Ainda por cima, depois de uma crise terrível que eles passaram por lá, você acreditar que você vai chegar lá, o que te leva a crer, o que você tem de extraordinário, o que você vai fazer de extraordinário naquele país que vai permitir você mudar a sua história, você escrever uma nova história. Casos de pessoas que venceram e que, de repente, saíram de uma miséria e partiram para um estrelato, se tornaram ricas, são casos raros na história. Não é uma coisa que acontece todo dia com qualquer um. Então, a mensagem, a mensagem é essa. Tudo que você vai fazer na vida demanda um estudo com calma, um planejamento, uma análise mais detida dos fatos, vai fazer você se dar muito bem. É isso, meus amigos. Era essa a mensagem, eu não queria deixar passar essa ocasião, porque já vinha me incomodando há um tempo esse êxodo, essa busca por Portugal como se fosse a solução para todos os problemas, e eis que agora já começa a se tornar muito evidente que você partir para lá achando que a vida vai mudar só porque o cosmos, você acha que uma entidade paranormal está te ajudando. A vida, infelizmente, é muito dura em determinados momentos. Um grande abraço para todos os inscritos do Canal 2, para os assinantes do serviço de vídeos da MJG, e para aqueles que estão chegando através desse vídeo. A gente se vê na próxima. Até lá! Tchau!